Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos para vocês. E olha a informação, punição ao Santos será gravíssima pelos rojões disparados no gramado, até 10 jogos sem torcida e encaminhar o rebaixamento. O STJD analisará o revoltante disparo de rojões ao gramado da Vila Belmiro, o Santos perdia por 2 a 0 para o Corinthians, o árbitro Leandro Voadem acabou a partida aos 41 minutos do segundo tempo, vergonhoso. Vamos ver o que diz Cosme Rimoli sobre essa situação ao R7. Antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilha este vídeo. Torcedores atiram rojões no gramado da Vila Belmiro, estádio será interditado ou o clube jogar sem público até 10 jogos. Uma punição exemplar e imediata, podendo chegar a 10 partidas sem torcida na Vila Belmiro, que pode ser o caminho do limitado time do Santos ao rebaixamento para a Série B, fato inédito na história do clube que deu Pelé para o mundo. Por conta do triste espetáculo de selvageria de vândalos infiltrados nas torcidas organizadas santistas que impediram que o clássico contra o Corinthians acabasse no tempo normal. Certos da derrota para o rival, a partida estava 2 a 0, esses torcedores começaram a disparar rojões e a atirar pedras em direção ao gramado. Os alvos eram os jogadores do próprio Santos. O juiz Leandro Voadem acabou o clássico aos 41 minutos do segundo tempo por questões de segurança. Os jogadores do Santos tentaram ir para o vestiário, mas tiveram de recuar para não serem atingidos pelos rojões e pedras. Ficaram esperando no meio do campo com medo das organizadas santistas. E depois de 10 minutos tiveram de entrar no vestiário correndo. Por pura sorte, não houve ninguém ferido. Depois, mais humilhação. O receio de invasão dos torcedores impediu que o técnico santista Odair Helman desse entrevista coletiva. Não será surpresa se ele pedir demissão ou for demitido. O executivo de futebol, Paulo Roberto Falcão, também pode sair. O técnico e o presidente André Sueda foram os mais xingados pelos vândalos. Após a partida, nas ruas que circundam a Vila Belmiro, mais vexame. Houve conflito das organizadas com a polícia militar, que temiam o ataque ao ônibus dos jogadores santistas. A PM lançou bombas de efeito moral e gás de pimenta na torcida organizada. O procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Ronaldo Piacente, vai pedir punição máxima ao Santos, que são 10 jogos na Vila Belmiro sem público ou interditar o estádio santista. Há dois agravantes contra o Santos. O primeiro é com as torcidas organizadas conseguir entrar com rojões e pedras na Vila Belmiro. O segundo é que o Santos é reincidente. Em julho de 2022, um torcedor invadiu a Vila Belmiro e ficou à vontade para chutar Cássio, goleiro do Corinthians. O relato de Voadem é claro. Aos 41 minutos do segundo tempo, quando a partida estava paralisada, torcedores do Santos FC, localizados atrás da meta defendida pelo goleiro do Corinthians, Cássio Ramos, arremessaram diversos artefatos explosivos, rojões, em sua direção para dentro do gramado. Após três minutos de paralisação, diante do cenário de insegurança e pensando na integridade física dos atletas, da arbitragem e todos envolvidos na partida, encerrei a mesma. Informo ainda que, conforme o artigo 195, parágrafo único da Lei Geral do Esporte, um relatório mais detalhado será enviado até 24 horas após o término da partida. Era o que tinha para relatar até o momento. Não era segredo para a direção santista que haveria fortes protestos das organizadas caso o time perdesse o clássico. Mas, mesmo assim, vândalos entraram no estádio com rojões e pedras. Esta situação é gravíssima. O que aconteceu na Vila Belmiro envergonha o Brasil. E essa é um relato, ou até mesmo uma opinião, do jornalista Cosme Rimoli para a R7. Você, torcedor do Santos, o que você acha de tudo isso? O Santos merece essa punição? A torcida organizada agiu erradamente? Coloque nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Se inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você tem tudo sobre os santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.